Então vamos lá, agora nós não ficamos limitado a somente uma classe, você consegue aqui utilizar várias outras classes para poder trabalhar, por exemplo, se você quiser a borda, porque ali não tem, você pode utilizar o table border também aqui após a inserção da primeira, você dá um espaço, coloca ela e dá enter para confirmar. Vamos utilizar uma outra que é do hover, que também é interessante, quando eu passar o mouse eu quero que ele dê um efeito de sobreposição aqui do mouse sobre a minha tabela, esse aqui também é legal, então vamos utilizar o table hover e alguns outros que vocês acharem aí também interessantes, é só dar um espaço no final e colar, vamos ver aqui como é que vai ficar, vou pedir para rodar e vamos analisar. Agora, dentro de projeto web, é muito comum nós termos as tabelas, aqui como nós fizemos utilizando um componente, eu não tenho ela linha a linha, ou seja, eu não tenho o td, que é o table data, eu não tenho o tr, que é o table row, que são as linhas da minha tabela, deixa eu fechar aqui o meu, pronto, vou poder rodar novamente porque tem que compilar. Como eu não tenho isso, eu tenho que editar essas informações no próprio componente, então vou mostrar para vocês aqui a informação de colunas dele para nós podermos mexer, olha lá, percebeu que agora além de ter a estrutura que tinha antes, ele tem aqui o hover, estou passando o mouse, ele está dando a diferença sobre a linha que eu estou posicionando e também tem borda, Então, isso aí você vai configurar conforme a sua necessidade aqui. Aqui acima, deixa eu separar um pouquinho mais, eu acabei colocando um container, mas eu não tenho estilização, depois eu vou até aplicar um CSS para a gente poder mexer com margem, fica melhor do que colocar espaçamento, mas só para ele dar uma descida ali. Beleza, está aí, de fora a fora, porque nós estamos utilizando um container fluido, aliás, um container, se fosse um fluido, ele ficaria um pouco menor, então é interessante que você saiba o Bootstrap para poder estilizar as suas partes. Como eu quero ela mais centralizada, eu vou utilizar o container fluido mesmo, lembrando que essa estrutura do Bootstrap também é responsiva, então perceba que ele vai se adequando, o Navibara que estiver em um mobile vai funcionar da forma correta, então tudo perfeitamente. O que eu estava falando para vocês, é muito comum em um projeto web, você ter aqui depois da tabela, as informações para poder editar, para poder excluir, para poder fazer alteração, principalmente se tratando de um crude, beleza? Então como que eu faço isso, uma vez que eu não tenho as linhas desse meu componente, ele foi colocado aqui com base em uma estrutura mesmo indexada, então para isso nós precisamos de utilizar as configurações do próprio componente. Se você olhar aqui, você tem as opções de colunas, que eu não mexi nele, porque as nossas colunas são buscadas de forma automatizada, são de acordo com os dados que são alimentados no banco de dados. Se eu coloco mais duas colunas lá de produtos, essa minha grid vai ter mais duas colunas, exceto, tem isso também, se eu vier aqui na minha Karen Fields Editor, adicionar esses campos, eu posso selecionar cada uma dessas colunas que eu quero que apareça ou não, tá? Dentro dessa opção de Visible, assim como também posso selecionar um Display Label e a largura para elas, eu não havia dito isso, mas às vezes o nome, você não está gostando daquela largura com 25, né? Você pode vir aqui no Display Width e alterar isso, tá? Diminuir, aumentar, mexer aqui também no texto, alinhamento, ó. Todas as propriedades vocês conseguem aqui estar alterando, estar modificando conforme a sua necessidade. Agora, vamos fazer o seguinte, né? E se eu quiser mexer nas colunas do próprio componente? Aqui você tem a propriedade, como eu falei, de columns. Ele não vai mostrar porque elas estão sendo buscadas do banco de dados. Mas e se eu insiro uma outra aqui, ó? Vamos colocar aqui uma nova coluna e você clica sobre ela que você vai ter a opção do texto. Eu vou colocar aqui... Aliás, não preciso nem colocar texto, porque eu não quero texto para essa coluna. Ela tem uma propriedade aqui que permite com que eu pegue um campo, olha aqui, em Data Field e insira esse campo aqui, tá? Então, eu poderia definir um campo padrão ou posso definir também um elemento, um objeto. Vamos pegar aqui um botão. Vamos fazer aqui, ó, um botão novo. Esse botão, eu vou chamar ele de editar. Ele vai ser BTN, BTN, pode ser Primary. Pronto. Vamos chamar ele aqui de editar. Vem aqui no Caption dele. Editar. Ok. Ele tem uma classe, beleza. Eu quero atribuir esse botão a esta minha coluna, né? A esse meu elemento. Então, na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Nós vamos testar para ver como que ele apresenta essas informações dentro da nossa grid. E aí E aí E aí E aí E aí